Bom dia, presidente, bom dia, deputados e deputadas. Quero também dar um bom dia a todos e a todas que acompanham pelos meios de comunicação. E um bom dia especial aos servidores e servidoras que passaram a noite aqui na Assembleia Legislativa. E parte dos servidores passaram a noite no acampamento que fica em frente ao Palácio. Então, e ao cumprimentá-los, estender a todos os servidores e servidoras do Estado do Paraná. Servidores da ativa, servidores aposentados, servidores civis e o pessoal militar. Dizer a todos e todas que aqui praticamente todos os deputados, quase todos os deputados aqui na Assembleia estão acompanhando com atenção os servidores, estão defendendo a pauta que os servidores trouxeram com a greve. E o presidente da Assembleia, com a mesa diretora, ele recebeu o pedido de vários deputados. Eu mesmo estive com vários deputados aqui da bancada de defesa dos servidores do serviço público, nós somos 16 deputados. Nós fomos falar com o presidente, mas também ele recebeu vários diretores de escola, inclusive hoje, diretores do núcleo de Ivaiporã, mais de 40, 50 diretores de escola estiveram lá na presidência, todos preocupados, estão aqui acompanhando a sessão também. E com o deputado Usain Bacri, nós também já estivemos conversando com a mesa diretora, porque a Assembleia é um poder que pode ajudar nos momentos de impasse. E a Assembleia aqui já ajudou em vários momentos, inclusive o presidente deputado Traiano nos ajudou já em momentos difíceis aqui, como também o deputado Nelson Justos, como presidente da Assembleia, como o deputado Hermas Brandão, deputado Aníbal. Inclusive, quando eu estava aqui com um grupo de professores em greve de fome aqui dentro da Assembleia, em 98, também a Assembleia foi importante no diálogo com o governador. E nós acreditamos que podemos avançar. E faremos, logo após a sessão, uma reunião lá na presidência, com a presença, inclusive dos dirigentes do Fórum dos Servidores Civis e Militares, com a presença dos deputados, para a gente encontrar uma solução para a pauta que foi apresentada. E a pauta, ela começa com a data base. A data base, também temos o PLC04, que trata da carreira do servidor, que é a retirada. Temos eleições de diretores, que queremos que continuem com as regras que temos em lei. Contrato de professores PSS, são 23 mil professores, o contrato continue com a mesma regra de contratação, que não se mexa nisso. Também, jornada de pedagogos e adaptados, que já está bem avançado. O deputado Hussein Bach tem tratado exaustivamente desse tema, está maduro. E tem outros pontos que são específicos de cada categoria, que eu não vou delinear aqui. Mas tem um que todos e todas entendem que é importante. Não ter punição para nenhum servidor em greve. Isto é princípio. Não ter falta. E o trabalhador repõe esse dia que esteve em greve. Isto é previsão, inclusive, legal constitucional. Então, são pontos importantes. Vamos tratar na sequência. Lá na presidência. O presidente e a mesa diretora assumiu conosco, com os deputados e com os servidores este compromisso da gente buscar nas próximas horas a solução para esse impasse colocado. E a Assembleia, então, nesse momento, vai atuar para ajudar os servidores que estão em greve, inclusive aqui ocupando a Assembleia. Eu quero encerrar dizendo que... Eu preciso dar uma parte, deputado. Sim, na sequência, deputado. Pode falar, deputado, Tadeu. É só um apelo que eu faço tanto ao deputado Lemos como ao presidente para que as pessoas passarem a noite aqui. Inclusive, o presidente ontem não fez nenhum movimento para que houvesse nenhum tipo de de ação para retirar. Falamos com o chefe de segurança. Eu fui o último deputado à saída daqui da Assembleia, presidente Traiano. Mas, para que não haja nenhuma dúvida, eu pediria ao deputado Traiano e ao deputado Lemos, ao deputado Goura, aos deputados que fazem parte dessas negociações diretas com os servidores, que quando os servidores saírem após o encerramento da sessão, se resolverem sair, quando saírem, que junto com a parte de segurança da Assembleia, a parte de segurança da Assembleia, o responsável pela segurança, que façam a vistoria em todos os lugares que estão lá em cima. não vai ter um papel no chão, que já aconteceu aqui da outra vez, dia 10 de fevereiro. Por que eu estou falando isso, senhor presidente? Eu vi um comentário hoje, muito ruim. Dia 10 de fevereiro, o senhor sabe, foi feita a ocupação aqui, em 2015. No dia 12, foi feita a desocupação pessoalmente. Eu pessoalmente estive junto com os servidores, com os seguranças, em todas as mesas, deputado Homero, em todas as mesas. As duas únicas coisas que não estavam aqui eram a plaquinha da oposição e a plaquinha da aliança do governo. Aliás, o líder do governo, o deputado Romanelli, que lembra disso. Só, não foi quebrado um único vidro, não foi arrancado um único microfone, não foi tirado nada. Entretanto, posteriormente, se disse que quebraram tudo, que fizeram bagunça, não se o que. Então, para que não creiam, creio que isso aí é feito no calor das coisas, mas que não haja esse tipo de comentários, eu faço um pedido ao presidente, aproveitando o horário da aliança da oposição, para que a gente tenha isso claro. Se for preciso, não tem problema. Escreve. Não houve absolutamente quebradeira nenhuma, porque as pessoas que estão aqui são pessoas responsáveis, respeitáveis, e sabem muito bem o que fazem, e que não podem por ser responsáveis a todos os que. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Então, deputado Tadeu, acolho com satisfação a parte de vossa excelência, e dizer que eu passei a noite aqui na Assembleia, fiquei aqui junto com os servidores, conversando com a segurança, fiquei na liderança do PT, que fica a sala na entrada, então, passamos a noite aqui, e sou testemunha de que não houve nenhum dano ao patrimônio da Assembleia, porque o patrimônio é nosso, do povo do Paraná. Então, posso assegurar isto. Então, vou encerrando aqui, dizer que já acompanho as movimentações no Estado do Paraná desde o governador José Richa, porque sou servidor público há mais de 35 anos, já estou há mais de 36 anos como servidor público. Então, acompanho. E a Assembleia, ela tem sempre, nos momentos difíceis, atuado e tem ajudado muito. Estou bastante confiante que, depois da sessão, nós possamos sentar com os servidores na presidência e avançarmos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.